O delator Carlos Miranda, ex-assessor de Sérgio Cabral, prestou um novo depoimento ontem e disse que o dinheiro da propina ia também para os parentes do ex-governador. E um empresário que também prestou o depoimento confirmou que pagava a propina para Sérgio Cabral. No novo depoimento ao juiz Marcelo Bretas, Carlos Miranda revelou que a propina era distribuída a vários parentes de Sérgio Cabral. Agora delator, Miranda era amigo de infância e braço direito do ex-governador. Ele contou que a ex-mulher de Sérgio Cabral, Suzana Neves, teria começado a receber esses valores quando ele ainda era senador. Esses 100 mil reais que iam para a dona Suzana, desde quando isso? Valor de 100 mil, acho que desde antes do governo, desde a época que ele era senador ainda. Eu não me recordo exatamente quando o valor, sempre teve esse acordo. Ele recebia a propina quando era senador? Recebia alguns valores. Miranda disse que além da ex-mulher, os pais, os irmãos e até os filhos do ex-governador também recebiam esses pagamentos ilegais. O Sérgio dava uma ameaçada para os pais e para a irmã. Qual era o valor que ia para os pais? Os pais, chegou a 100 mil reais no final do, em 2013, 2014. 100 mil por mês também, era em dinheiro? Era em dinheiro ou era um contrato? Em dinheiro. No caso dele era em dinheiro. E para a irmã? Para a irmã era 25 mil. Além dela, havia pagamento para algum outro parente? Por exemplo, o irmão dele, o Maurício Cabral, que também recebeu pelo Estado 240 mil. Qual o motivo desse pagamento? Esse pagamento foi em 2011, o Maurício me procurou. Eu não precisava de clientes, precisava aumentar o faturamento dele. Na verdade, ele falou que precisava de clientes. Eu achei que, além de clientes, precisasse também de dinheiro. O juiz Marcelo Bretas quis saber também quanto dinheiro era encaminhado para cada um dos filhos de Cabral. Mas lembrou que Miranda não poderia falar o nome de um deles, Marco Antônio Cabral, do PMDB, que é deputado federal e, por isso, tem foro privilegiado. Eu quero perguntar de todos, de menos de um que é deputado federal, que eu não sou curioso a esse ponto. Os outros dois recebiam também mensagem e dinheiro? Recebiam. O cara falou? 10 mil para o mais velho e 5 mil para o mais novo. Isso no final, em 2014. Carlos Miranda também explicou como teria começado o esquema de pagamento de propina através da empresa FW Engenharia, que pertence ao empresário Flávio Werneck. O Flávio tinha o mesmo acordo que as outras empreiteiras, 5% sobre o valor das obras. Ele, por ser uma pessoa próxima do Sérgio, os pais do Flávio eram amigos dos pais do Sérgio. Ele e o Flávio eram a pessoa mais próxima do nosso grupo. E, ao longo do tempo, ele ficou próximo também do Wilson Carlos. Então, ele fazia, na época do governo do Sérgio, ele passou a ter mais volume de obras no Estado por conta dessa aproximação. Carlos Miranda disse que a ex-mulher de Cabral não sabia do esquema. Ela achava que o dinheiro que recebia era parte da pensão do ex-governador para os filhos. Os depoimentos desta segunda-feira fazem parte do processo que investiga a suposta lavagem de dinheiro feita pela organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral e pela empreiteira FW Engenharia. O valor total do esquema seria de 1 milhão e 700 mil reais. Ontem, o dono da empresa, Flávio Werneck, também prestou depoimento e confirmou que tinha que pagar propina de 5% sobre cada obra contratada pelo governo. 5% do valor do faturamento tinha que pagar. Isso. Para quem? Como pagar? Não, na realidade, iniciou-se quando a gente recebia. A gente fazia, normalmente pegava, se sacava esse dinheiro e entregava. Entregava em dinheiro? É, em dinheiro. Para quem? Para o Wagner. Wagner, 5%? É, inicialmente sim. O senhor Hudson Braga fazia também alguma cobrança de alguma propina? Era outra propina ou era a mesma? Não, era a mesma e tinha mais, na realidade, 1% da taxa de oxigênio. O senhor tem o cálculo de quanto pagou de propina? Faixa de, pelo meu faturamento, 15 milhões, algo aproximado, só ao longo desse tempo todo, 15, 20 milhões. Nós não conseguimos contato com as defesas de Maurício Cabral e de Hudson Braga.